Perseverance, Perseverance, eu não sei onde está Strong, cadê o English online? Qual que é Strong, Stretch, Signable ali? A sílaba forte, deixa eu falar, Perseverance, Perseverance, aonde eu tenho que focar ali? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Então Perseverance, ou Perseverance, ou a Perse, Perse, que deu o Sérgio? Sabe quem estava falando antes? Calma, Matheus, eu já estou aqui pra falar pra você e, claro, pra todos os meus alunos que me acompanham, como afinal eu pronuncio o nome da sonda que foi pra Marte essa semana, ok? Como que é, onde que está o Stress, Signable, o que é Stress, Signable, o que é a sílaba tônica? Vamos falar disso na aula de hoje. E também eu vou falar como que o Capitão América, até no inglês, ganhou do Thanos. Vou falar isso, claro, compartilhando as frases e palavras, expressões que deixaram lá no meu Instagram, Popcorn English Online, sobre o filme Avengers, ok? Uma sugestão do meu aluno, o Guilherme. Então eu vou falar sobre isso na aula de hoje. Uma aula um pouco diferente, uma aula gravada, sem muita interação, mas vai ser bem bacana, é um tópico bem importante pra vocês aí treinarem nessa semana. É o dia 30 do nosso Popcorn English Challenge. Vou sentar ali na nossa sala de aula pra debater esse assunto hoje. Are you guys ready? So, let's go! Pronto, cheguei. Vou falar como se pronuncia o nome da sonda. Essa semana tivemos, gente, um momento histórico, uma sonda espacial chegou em Mars, chegou em Marte, ok? E aí eu vou falar pra vocês como que eu pronuncio o nome dela, olhando para a sílaba tônica. Este rapaz aí que vocês viram no início do vídeo é o Matheus, né? O Matheus que é do canal assombrado.com.br. O Matheus, ele tem um canal com a esposa dele, a Ana, né? E aí a Ana sempre conta relatos, né? Que as pessoas mandam, o nome do canal é assombrado. Então o pessoal manda relatos assombrados pra ela ler. E não chega nem a ser sempre assombrado, viu, os relatos. Mas esse é o teor dos vídeos, dos relatos da Ana. Porém, o Matheus, ele não fala só sobre coisa assombrada, não. O Matheus, ele vai falar sobre mistérios, sobre coisas que trazem algum tipo de conhecimento. Por exemplo, nesse vídeo ele tava falando sobre a sonda que foi a Marte. Outro vídeo ele tava falando aqui, ó. Ele tava falando sobre... Cadê, cadê? Opa, tô aqui em vídeo. Ah, deixa eu ver aqui em vídeos, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui são os vídeos dele, ó. Então, outro dia ele tava falando sobre a sonda. Outro dia ele tava falando sobre um rancho à venda na área 51. Outro dia ele tava falando sobre cachorros azuis encontrados na Rússia. Quer dizer, são tipos de matérias que nunca você vai ver no jornal da Globo da tarde, né? Ele sempre posta os vídeos dele, ele sempre tá ao vivo, né? Por volta ali do meio-dia, meio-dia e meio, né? Acho que é meio-dia e meio que ele posta todos os dias. Então, ele tá ao vivo falando notícias que com certeza você não vai ver nos jornais, né? Então, sempre alguma notícia que vai trazer algum tipo de mistério e conhecimento. E, às vezes, alguma coisa assombrada. Então, canal bem bacana pra vocês seguirem e acompanhar. E aí ele tava falando sobre a sonda que vai pisar em Marte, né? E aí ele teve essa dúvida, né? Tipo, como que eu coloco o stress syllable? Stress syllable, gente, vai ser sempre marcada pela palavra que vai tá... Opa, cadê aqui, ó? Vou colocar aqui no dicionário. Vamos lá pro dicionário. Cambridge Dictionary. Vai ser sempre marcado... Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho pra vocês visualizarem bem legal. Aqui, ó. Então, ó. Aqui tá a palavra, né, ó. Aqui, você clicando aqui, você vai ver a pronúncia, claro. Só que, antes de clicar ali na pronúncia, você vai ter aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse apóstrofo. Este simblinho, esse apóstrofo, tá indicando que a próxima sílaba é a sílaba tônica, ok? Tanto que, na primeira vez que eu fui mandar pro Matheus, aí eu coloquei só assim, né? Eu escrevi no chat ali pra ele. Eu coloquei... Desse jeito, assim, ó. Coloquei desse jeito, assim. Mas aí, na minha cabeça, eu achei que ele fosse... Consegui ler, claro. Eu não coloquei a fonética dela, né? Eu só coloquei onde ia estar o stress syllable, que é o da palavra, né? O da perseverance. Só que aí eu coloquei... Só desse jeito aí ele leu ainda mais uma vez com som de V, né? Só que ela... Aqui, ó, na fonética, você tem o V que tem o som de V. Perseverance. Perseverance, ok? Claro, você vai ter o áudio aqui, né? Perseverance. Ou o sotaque americano. Perseverance. O americano falando da Perseverance, que é o nome da sonda que pousou em Marte este ano, ok? Tem até o trecho... Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Deixa eu compartilhar aqui. O trecho que aí eu passei, né? Pelo chat ajudando, né? Claro, Matheus. Ele tem um nível de inglês, gente, que eu considero bom, viu? É um nível de inglês ali B1, B2, Intermediário 1, Intermediário 2. Ele e a Ana tem sempre aula ali todo dia, né? Eles fazem pelo menos umas duas, três vezes na semana com o primo deles, o Igor. E estão bem mesmo. Aí ele até achou que eu estava zoando com ele, mas não. Ele está bem mesmo, viu, Matheus? O seu sotaque, sua pronúncia, sotaque, está very good. E claro, gente, que não tem um sotaque, a pronúncia é correto. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas vão falar Facebook, né? O americano vai falar Facebook. Vai ter uma pronúncia um pouco diferente, claro. Então, deixa eu colocar esse momento aqui pra compartilhar esse momento aqui pra vocês. Matheus mandando super bem no inglês, hein? KKK, agora eu não sei se isso é verdade ou você está me zoando. Como eu coloquei KKK, ele achou que eu estava zoando, mas não. A pronúncia dele estava certa mesmo. A pronúncia é essa mesmo, a sílaba tônica com som de V. Perseverance. Perseverance. A som da Perseverance. Tá. Mas tem até americano que fala errado. Ah, e é verdade, gente. É como no português. A gente fala pra mim, comer, e está errado. Então, em qualquer língua, né? Mesmo os nativos vão ter equívocos, vai ter erros, claro. Então tá, valeu aí. E aí eu dei uma dica pra ele, que claro, eu já compartilhei com vocês. Eu vou só reforçar na aula de hoje. O que o Popcorn aqui me disse? E a gente já volta pra finalizar com a última notícia. Então o Popcorn me disse o seguinte aqui, ó. Sua pronúncia foi perfeita, Matheus. Congratulations. Tem um site chamado YouGlist. É legal pra ver a pronúncia das palavras. Ah, vou até pegar aqui, peraí. Tá. Já tá separado aqui. Thank you. I'm so glad. Nice. Very good. Very good, Mr. Matheus. Very good, Matheus. Então, olha só, gente. Em pouco tempo ele já foi, corrigiu, fez a pronúncia perfeita. E esse site, claro, que vocês já conhecem, o YouGlish, que é o site onde vocês vão ver pessoas pronunciando aquela palavra, né? Eu coloquei aqui a palavra, a Perseverance. Opa. E aqui, ó, você vai ver vídeos de pessoas lendo, né? Falando essa palavra. Eu coloquei só a palavra aqui, ó. Clica aqui, ó. O meu papai aqui falando, ó. Outro vídeo. Eu ainda posso colocar a palavra Mars. Eu posso colocar a palavra Mars junto, porque ele vai pegar exatamente os vídeos sobre a... Falando sobre o rover, ó. Outro, também, ele vai... And, of course, now we're gonna launch Mars Perseverance from the same one. Nice. Launch Mars Perseverance. E aí você vai ficar repetindo junto. O mais importante é você repetir junto. Depois você ir lá no Google, ver se a coisa está certa. Perseverance. Very good. Ok? Então, olha só. Essa é a melhor forma, ok? E olha só, gente. Tem um easter egg. Você viu? Pesquisando a palavra Perseverance no Google, aparece esses pop-ups aqui, que é, claro, um easter egg dando os parabéns pela sonda de Chego em Marte, né? Então, é isso, gente. Então, essa palavra aqui, esse acento aqui é a sílaba tônica. E essa semana, essa semana eu pedi para os alunos compartilharem palavras, né, do filme Avengers. Foi uma sugestão do Guilherme para a gente pegar e analisar o filme Avengers, né? E aí o primeiro aluno que compartilhou, né, colocou a frase lá dele, foi o aluno Patrick, né? O meu grande amigo Patrick. Sinto muito falta ver o Patrick dos dias que a gente ficava ali de bobeira ali no open class estudando inglês. O Patrick gosta muito de estudar inglês. Ele ficava ali estudando com a gente. E eu sinto muito falta disso. E aí ele compartilhou essa palavra aqui, né, ó. I can do this all day. Quem fala isso daqui é o Capitão América, né? Capitão América sempre falava isso. Ele, né, eu posso fazer isso o dia todo, né? Vamos ver um textinho. Outro filme, ó. A mesma fala. I can do this all day, né? Fantastic, fantastic. Até no último, né, gente? Então, olha só, o que é a dica. Teve no último, né? Teve, né? Claro, no ultimato foi o último momento que ele, I can do this all day. E aí ele responde, né? Aí ele fala, I know, I know, eu sei, eu sei. Porque ele sempre repetiu, I know, I know, I know, I can do this all day. Aí você fica repetindo junto com a sua cabeça. I can do this all day. I can do this all day. E aí, qual que é a dica que eu dou pra vocês aqui, ó? Da mesma forma que eu falei que tem o stress syllable, né? A sílaba tônica. Existe também a palavra tônica, né, ó. Então você pode pegar essa palavra, essa frase. I can do this. E aí, ó, onde ficou a palavra tônica aqui, ó? All day. Foi aqui que ele colocou o principal. I can do this all day. I can do this all day. Você poderia colocar, de repente, em um outro contexto, colocar o can, como a palavra tônica. I can do this all day. Ou, I can do this all day. Então, olha só, aqui foi o stress. O stress não sílaba, não foi na sílaba. Foi stress word, né? Por exemplo, eu posso falar que o Patrick... Vou pegar aqui o Patrick. Patrick is my best friend. Coloca aqui que o Patrick é meu melhor amigo. Então, Patrick is my best friend. Repare que eu posso colocar a ênfase, né, o stress word, aqui, ó, no friend. Patrick is my best friend. A gente não tem nada a mais, é só meu amigo. Ou, poder colocar o stress sílaba aqui no best. Patrick is my best friend. Ele é o meu melhor amigo. Ou, Patrick is my best friend. Não é seu, não é dele. É my best friend. Patrick is my best friend. Percebam que como a mudança do stress word, onde eu coloquei a ênfase, mudou aqui o contexto. Mudou a informação que eu estou querendo passar para vocês. Isso é um stress word, ok? E como que eu posso pegar isso? Então, a brincadeira é você pegar uma mesma frase em inglês. Primeira dica da primeira expressão que foi trazida aqui pelo Patrick. É você ficar brincando de mudar onde vai estar o stress. I can do this all day. I can do, ó, de novo, ó. Vou marcando aqui, deixa eu colocar um pouquinho maior para vocês visualizarem. Vou colocar aqui, ó. Aí você repete, ó. I can do this all day. Ou, I can do this all day. Ou, I can do this all day. Ou, I can do this all day. Que nem o Capitão América falou. Perceberem? Então, ficam brincando a primeira dica. Pega uma frase e brinca de trocar onde vai estar a informação. Onde vai estar o stress word. Alright? Primeira dica. A segunda expressão... Cadê vocês? Cadê vocês? A segunda expressão... Depois vocês me agradeçam, viu, gente? Que eu não... Eu prefiro não colocar essa aula ao vivo. Justamente para não atrapalhar o sábado na noite de vocês. Ó, que bonzinho que foi hoje. E, ó. A próxima expressão foi trazida. Foi do Aleph. O Aleph trouxe a expressão. I'm Iron Man, né? I'm Iron Man. Que tanto tem... Tem até, tem no primeiro, né? No primeiro filme. Que aí é aquele momento mais egoísta ali do Tony Stark, né? Você se lembra o final do primeiro filme? Eu sou Iron Man. E claro, num contexto totalmente diferente, todo o cinema emocionado, todo mundo se segurando na cadeira e gritando no último filme. Eu sou Iron Man. Iron Man. Nice, nice. Gente, para quem assistiu, né? Os Vingadores no cinema foi uma experiência, né? Não foi essa. A gente não assistiu um filme. Nós tivemos uma experiência, né? Então, o que a gente pode tirar aqui de lição dessa frase, né? O que a gente pode levar de lição aqui é o seguinte. Nice, nice, nice. O que a gente pode levar é o seguinte. Ó, vou colocar aqui, ó. Vamos lá de novo. Nosso dicionário. Vou colocar aqui Iron, nice. Percebam, nessa semana, a semana que vai seguir, eu vou falar um pouco mais disso depois, vamos falar sobre fonemas, né? Fonemas. Repara que aqui, ó, o stress. Ó onde está o stress, gente, ó. Está na primeira palavra. Então, aqui não vai ser... Eu não vou falar colocando a ênfase aqui. Eu vou colocar a ênfase aqui, né? Iron. Iron. Nem tem o som do R, que o som do R quase não aparece, né, na palavra. É uma palavra um pouquinho difícil para se pronunciar em inglês, mas sem problema nenhum se você falar com o som do R, todo mundo vai te entender, tá? Mas o correto para o americano, mais comum, é não ter a pronúncia do R, ó. Tanto no britânico... Iron. Ou no americano. Iron. Alright? No americano você ainda viu um pouquinho, né? Iron. Mas no britânico, ó... Iron. Iron. Quase sem o som do R totalmente. Nem tá no fonético. E o stress vem aqui. Então, perceberam, né, gente? Onde tá o stress, ó? De novo, vou pegar uma mesma palavra com derivados diferentes, ó. Essa palavra aqui, como que eu vou pronunciar, ó? Dá uma olhada ali, ó. Hum... O stress é na primeira palavra, ó. Cy-co. Sem o som do P, né, ó. Cy-co. 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 Aí, repara que se eu coloco uma outra palavra derivada dessa, essa daqui, ó. Ó, dá uma olhada. Antes de eu pronunciar, antes de eu clicar no áudio, dá uma olhada onde que tá o stress syllable. Acharam? Ó. Legal. Então, tá aqui no ló. Cy-co-lo-gi-co. 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 Alright? Aí, depois, vou pegar outra palavra aqui, ó. Mesma raiz, só que agora diferente. E, ó. Onde foi a... Ó, onde tá agora? Ah, ó. Tá no... Viram, ó. E aí você repete, ó. Cy-co-analyze. Cy-co-analyze. Então, ficou aqui. E isso é o stress syllable, ok? Que você pode também ter o stress word. Very good, man. Então, isso que a gente pode levar de lição aqui dessa segunda expressão. E, por último, o que nós podemos levar de... E, por último, foi o Guilherme. O Guilherme, ele... Ele que sugeriu o filme, ele sugeriu a frase Whatever it takes. Que é ali no final, né? Do quase já... Na hora que eles vão viajar, no tempo, né? Aí eles falam, ó. Não importa o que acontecer, whatever it takes, né? Tamo junto. Whatever it takes. Whatever it takes. Good luck. Good luck. He's pretty good, baby. Right? Ele fala bem, né? Ele fala bem mesmo, né? Whatever it takes. Né? A minha dica aqui pra essa expressão, Whatever it takes, gente, é você fazer analogias com outras referências. Então, tem aqui o Whatever it takes, que é o que ele usou lá no filme, certo? Mas você também tem o Whatever it takes no filme. Tem um filme chamado Whatever it takes, que até é com o James Franco, né? Whatever... Whatever it takes. Nice. Whatever it takes. Good. Ah, é do ano 2000. Tem uma de 2017 também, ó. Whatever it takes. Esse filme aqui que eu tava lembrando na minha cabeça, do ano 2000. Então, você pega uma outra referência, que vai tá num filme. Pode tá numa música, né? De repente, você tá ouvindo uma música lá, e tem uma música que é do... Acho que é do Imagine Dragons, né? que é Whatever it takes. Deixa eu ver. Aqui, ó. Coloca só um textinho, só. pra vocês se lembrarem. Eu vou fazer o que for preciso. Eu vou fazer o que for preciso. Conecta com uma outra música, conecta com outro filme, conecta com alguma outra coisa que você se lembre da palavra, ok? E a última dica é você fazer alterações, que nem a primeira palavra lá que o Patrick colocou, né? Que é o I can do this all day. Você fica fazendo alterações. I can do this all day. I can drink this all day. I can do this all morning. I can do this all month. I can do this all year. Você vai alterando, vai mudando. Very good, guys. Very good. Então, é isso, gente. Três coisas, as três palavras, né? O I can do this all day, do Patrick. Então, a dica, né? Aqui, né, gente? Vocês olharem e ficarem brincando ali com o stress word. Whatever it takes, que foi sugestão do Guilherme. A dica ali, vocês... Buscar outras conexões. E, por último, a do Aleph aí. O I'm Iron Man. E a dica de você sempre olhar no dicionário da palavra e ficar repetindo ela, ok? E, por fim, eu falei pra vocês lá no início que o Capitão América até no inglês ganhou do Thanos. Lembram disso? Eu tenho aqui, gente. Lembram disso que eu falei lá atrás? Então, olha só aqui, ó. Onde que o Capitão América até no inglês ganhou do Thanos. Porque é um momento, né? Tem um momento ali do filme, claro. Vocês todos se lembram. todo mundo aí está bem ainda vivo na nossa memória ali. Tem uma hora que o Thanos ele fala essa frase assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. I am inevitable. Viram o que ele falou? I am inevitable. Então, essa palavra... Vamos lá colocar essa palavra aqui pra gente, ó. I am inevitable. Por que que o Capitão América ganhou até no inglês? A palavra inevitable, né? Ó, olha aqui, ó. Isso daqui, ó. Onde está o stress syllable? Está vendo, gente? Repara que mudou um pouco do americano para o britânico. No americano, ó. Inevitable. Ficou no é. Inevitable. E no britânico? Inevitable. Inevitable. Ficou mais no som do N. Perceberam? Ó, o schwa aqui que a gente vai falar essa semana, bem pequenininho ali. E aqui o som do flap. Esse flap, acho que eu já falei em algumas aulas anteriores, é quando você pode fazer o som do T é um som de R. Inevitable. 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 Nice. E essa palavra tem o nível qual, gente? Nível C1, né? Olha, quase ao final ali, ó. Nível C1 de inglês, né? Só que onde que o Capitão América ganhou no Thanos? Porque aí o Capitão América foi e utilizou uma palavra assemble. Ele fala, ah, você vai usar uma palavra de nível C1? Então, eu vou lá e vou usar uma palavra de nível C2. Ok? Que é juntar, né? Que era uma frase muito corriqueira dos quadrinhos, né? Avengers assemble. Assemble. Ó, o schwa nunca vai ter o stress. Nunca vai ter... Ele nunca vai estar estressado. Sempre o schwa vai estar bem, bem, bem tranquilo. Mas, ó, aí o stress vai vir pra cá. Assemble. Tá percebendo aqui, ó? Nice, ó. Então, Avengers assemble. Essa frase, gente, era uma frase que todo filme que aparecia, né? Todos os filmes anteriores, ele nunca falava, né? Sempre ele flertava ali em falar, mas não falava. Ficava, tipo, vai, não vai, vai, não vai. E aí não falava, né? Tipo, sempre tinha alguma... Essa brincadeira de ele não falar o assemble. Ah! Assemble! E aí ele... Aí ele não falava nem a pau. E o pessoal, nossa, ele nunca vai falar e tal. E aí no último filme, claro, que aí eles falassem aí naquele último filme que todos vocês assistiram no cinema e todo mundo ama, que é o Endgame, né? O Ultimato. Ele vai... E dois. Assemble. Então é isso, gente, ó. Então, a minha última dica de hoje, vocês viram a palavra na inglês, que vem aqui, ó, assemble, né? Viram a palavra em inglês? Marquem, né? Dependendo do que for a palavra, o nível dela. Coloca ali entre parentes, marca ali pra você, pra você lembrar nossa, essa palavra que eu aprendi hoje é uma palavra de nível C1, é uma palavra de nível... Cadê? Colocar aqui, ó. É uma palavra de nível C1, uma palavra de nível C2. Marquem, né? Uma dica pra vocês, se vocês estão ali estudando já no nível mais intermediário de inglês, né? Vamos ver de novo a cena. É muito da hora. Assemble. Não! Eu tenho aqui, gente, deixa eu pegar pra vocês. Eu tenho um... Eu me lembro que eu tinha um boneco spoiler aqui em casa, porque eu tinha esse bonequinho aqui, aí eu coloquei aqui, né? Aí eu não sei quem chegou em casa e falou assim, hum, esse boneco tá dando spoiler do filme. Claro que eu não dei spoiler pro menino do filme, e foi um filme sensacional, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas na nossa aula gravada de hoje, né? Como a gente pronuncia o nome... Cadê? Deixa eu ver vocês onde... Ah, então aprendemos como se pronunciar o nome dessa sonda, né? Que foi pra Marte, né? A Perseverance. Onde colocar o stress syllable. Deixei uma dica aí de um YouTube pra vocês assistirem e o canal assombrado. pra vocês acompanharem o canal deles. Manda um abraço lá. Fala, o Cristiano aqui me indicou aqui o canal. Eu sei que o Matheus vai curtir bastante, então vai lá e manda um... Se inscreve no canal deles e deixa um comentário lá. All right? E vimos também que a gente pode pegar uma palavra em inglês pra destinchar ela e pra estudar com ela pra fazer outras coisas. Podemos brincar de colocar o stress em momentos diferentes. Posso pegar uma frase e analisar ela no dicionário. Posso pegar essa frase e achar outras conexões que sejam em músicas ou outras coisas pra ela. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Guys, thank you so much. I'm so sorry couldn't be here live today. Mas hoje, domingo, às 15 horas, vamos fazer uma sessão de feedback. Então, hoje, às 15 horas, domingo, né? Às 15 horas, vou estar ao vivo e aí eu vou fazer uma sessão de feedback. Vai ser não só uma revisão, mas um feedback. Então, se você tem uma dúvida, quer conversar comigo com alguma coisa, fazer uma pergunta, interagir comigo de alguma forma, às 15 horas, eu vou estar ao vivo no YouTube. Ok? Pra vocês. Guys, kisses in your heart, kisses for you all e pra minha aluna, Tamires, eu vou deixar essa flor na nossa live de hoje. This is for you, darling. Bye-bye, guys. Bye-bye for you all. Have a great day. Até daqui a pouco, às 15 horas. Tchau, tchau. 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 Tchau.